Salve pessoal, olha o que eu acabei de pegar no arroz aqui ó Uma tilapinha no arroz aqui ó, na varinha pequenininha Legal hein, vai pra vida menina Eita porra Olha lá pessoal, escapou, tinha pegado um carazinho no arroz Pesca de arroz tá boa hoje hein Pegando alguma coisa eu volto aí Olha aí ó, é meu segundo tucuninha do dia Hoje o primeiro eu não gravei mesmo Tava sem a câmera Dois desse tamanho aqui, o pequeno, eu perdi um bom Não sei se vai sair algum bom, algum ó Ainda Mas Sabe aqui ó Ó menina ó Vamos lá menina Soltou Segurou Olha Foi embora É nóis Molecada Ó pessoal Terceiro tucuninha Esse é pequeno hein É Um dos menores que eu já peguei aqui ó Ó que bonitinho Vai escapar É muito difícil escapar aqui De jeito que eu vou usar o travão nele Ó E é rapidinho A gente pega Põe na água E Calma aí que o bicho tá Tá que tá Olha o tamanhozinho Vou embora Vou embora Vou embora tucuninha É nóis Ó pessoal Peguei um tucuna aqui hein Olha Vou ver como é que tá a imagem pra vocês Mas Peguei um lapão aqui pessoal Eita tucuna Lindo linda É o quarto do dia Bonito Os restos Os três Os outros que eu peguei Era pequeno Olha pessoal Abri a frição aqui Menininho ó Olha o cardume vindo atrás Olha Hum Se eu tivesse o travado Era só jogar Olha Olha Que tucuna bonito pessoal Um quadrado Só na beirinha da boca Eita tucunão A lateralzinha da boca Vamos arrastar ele pra cá Escapou pessoal Mas vitela hein Vitela hein Lindo 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 Tucuna Salve pessoal Deixei o boné Ali pra trás Fui bater ali na frente Ó Ó o lapo Que eu acabei de pegar aqui Bonito hein Vou pôr aquele na terra Ele que eu vou dar uma medida nele Esse aqui não bate uns Uns Trinta e pouco E tá Mas Vamos dar uma olhada Vou deixar minha fita Eu chuto aqui uns Trinta e quatro Trinta e cinco Vamos ver aqui Aí ó Aí pai Aqui ó Tá vendo aqui Trinta e seis Ó Trinta e nove Trinta e nove centímetro Tá bom Ó Napo hein Só tô falando de judiar Vou soltar aqui pessoal Deixa eu ver se eu tô gravando mesmo Ficou meio torto a gravação aqui ó Mas é nóis Vou soltar o bitelo aqui ó Trinta e nove centímetro Bitelão Bitelão Brigou hein Eita Tucuna Foi embora É nóis Salve pessoal Finalizando o dia aqui Foi só isso mesmo Peguei cinco tucuninhas Não sei se gravou todos aí Depois eu vejo em casa O meu pai pegou Se é tilapia né pai Oito tilapia Não deu pra gravar pra vocês Se não tava longe Peguei uma ainda Duas tilapia no arroz Eu peguei E um cará Mas é isso aí É nóis